YouTube 4. Isso. Vamos lá. Essa apanhou hoje, hein? É, por isso que o pessoal tá pedindo, né? Resultado veio bom e não tá andando. O que eu falo pro pessoal fazer sempre? Vai fazer uma análise sempre... Se você vai operar um gráfico diário, por exemplo, tá? A primeira coisa que eu falo é não olhe o gráfico diário. Olhe uma magnitude acima, tá? Que eu chamo de fator 5. Basicamente, pensando em gráfico diário, é olhar gráfico diário com semanal. Fator 5 que ensina é o próprio Alexander Helder, que eu falei dele agora há pouco, tá? Então, quando você olha pro tempo gráfico maior, gráfico semanal aqui, você tira algumas informações bem interessantes aqui, tá? Primeiro, perceba a diferença entre a condição da Itube e do que a gente viu a Companhia Cirígica Nacional. Uma tá em tendência e outra lateral. Primeiramente, quando o mercado ele é lateral, tá? Só tem uma forma de você operar. E por que que é difícil operar mercado lateral? Porque é você tentar vender em região de resistência e tentar comprar em região de suporte, tá? Então, esse mercado ele tá trabalhando numa faixa aí entre... Vou arredondar aqui, tá? Entre 21 e 27 mais ou menos, tá? E fica trabalhando nesse range. Então, pra você tirar informação de trade daqui fica mais difícil por quê? porque se eu quero operar um mercado desse, aqui, ó, tá no meio do caminho. Ó essa faixa que eu desenhei aqui. Meio do caminho, pra mim, é igual a uma moeda. É 50%. eu tá num trade nessa região da metade do caminho, ele vir pra cá, essa bolinha verde aqui, ó, quadradinho verde aqui, ou vir pra cá, essa bolinha vermelha aqui, basicamente, é como eu jogar uma moeda pra cima, tá? E definir. Carocorou. porque tá lateralizado o mercado, tá? Então, agora, se eu olhar, vamos agora, então, aproximar um pouquinho mais pro gráfico diário, porque do gráfico semanal, de cara, onde seria um local legal pra tentar fazer alguma coisa? Só se ele batesse nessa bolinha vermelha aqui, tá? Ó, na casa dos 21 reais ali, tá? Então, não tem muito o que fazer no semanal. Se eu olhar aqui, ó, o gráfico diário, eu gosto muito de olhar movimentos amplos, tá? Qual foi o último amplo movimento que o YouTube fez? Tá? Foi esse bloco aqui, ó. Tá? Quando eu vejo um bloco igual a esse aqui, eu falo, o mercado, lembra que eu expliquei agora em há pouco, né? O mercado tem aquela pressão que vai, né, ó. O mercado disposto a pagar preço mais alto e, ó, e fez ao longo de um tempo essa movimentação inteira aqui, ó. Pressão de compra, tá? Qualquer correção dentro desse movimento mais amplo, eu tenho que pensar em compra, tá? Eu sempre falo lá dos 50%, né? Renda da metade aqui, ó. Então, se eu estivesse operando YouTube, eu estaria comprado nele, estaria tomando um calor agora, agora, por quê? Nesse momento aqui, eu não teria feito nada. Agora, hoje, eu estaria só observando. Por quê? O que eu falaria aqui, ó, pessoal, se fosse alguns dias atrás, tá? Ó, o mercado está com essa pressão forte de de compra, se corrigir na região da metade desse movimento, eu vou buscar uma compra, isso se deu nesse ponto aqui, nesse dia, estaria comprado nesse ponto aqui, tá? Pensando em trade, tá? Stop abaixo dessa região aqui, e aí, entrou na operação e vou projetar os níveis. Não tem mais o que fazer. Então, por isso, o cara tem que pensar, antes de entrar no trade, quanto que ele vai arriscar. E aí, vem a gestão de risco. Bem complexa para o sinal que tem que ser feito. O pessoal não leva muito a sério isso, né? Então, se eu fiz esse trade, o que eu ia falar? Ficou uns dias parado, tomei um calorzinho, bum, voltou a andar, porque meu stop segue firme aqui embaixo. Entrou na operação, não tem mais que mexer na operação, tá? E agora, com essa pancada que está vindo aqui, aparentemente, está com o cara que se eu estou no trade aqui, eu vou tomar esse stop. Mas aí, é uma coisa que o mercado está nessa movimentação. Agora, nesse momento, com essa leitura que eu tinha aqui, tá? O que tinha a ser feito é isso. Nesse momento agora, por que eu não estaria fazendo nada? Porque eu estaria dentro de uma operação comprada, dentro dessa estratégia. Tem uma sacada que eu passo para a galera, que quando o pessoal fala, porque o que acontece, né, Cabral? Quando o cara faz um treinamento, seja ele para prazo mais curto, prazo mais um para operar no mercado, o que o cara fala? O cara fala assim, olha, tem uma estratégia, gerencia o risco e tem a disciplina. Mas como que você tem disciplina? Como que você faz corretamente um gerenciamento de risco? Então, quando eu resolvi fazer esse trabalho, eu fui buscar um pouco mais a fundo quais são as práticas que tem pra se fazer isso. Então, quando você fala de disciplina, como que é a tua biologia? Como que é o teu cérebro? Como que ele funciona na hora que você ganha? Qual que é o neurotransmissor que tá sendo ali disparado e que te deixa eufórico? Quando você trava na frente da tela porque uma operação tá indo mal, o cara não estopa, ele faz um preço médio, o que que te faz quando o cara fala, cara, William, tem hora que parece que eu tô travado aqui no computador, eu não sei porque eu não consigo apertar o botão. Aí é um outro neurotransmissor, é o cortisol que tá, é a cortisona que tá te agindo no teu cérebro. Então, você consegue mudar isso? Não, porque é biológico, mas tem que conhecer, né? Como que a sua parte emocional influencia no seu trading? Emocional que eu falo no sentido de seu estado de ego mesmo, como alguma coisa que você faz até do passado pra influenciar em você no que você tome de decisão aqui. Então, quem quer ir pro mercado, seja pela técnica de quem for, eu acho que tem que conhecer esses três pilares, tá? A parte de psicologia de mercado, porque é aí que reside a questão, por que que as pessoas, na grande maioria, perdem dinheiro? Por não conhecerem essas características, e é ali que o mercado vai pegar, entendeu? Então, é você conhecer psicologia de mercado, uma técnica, que é o que eu mostrei agora aqui, e saber que conhecer essa psicologia e ter a melhor técnica, se não tiver uma gestão adequada, não vai funcionar. Eu trago um exemplo, eu falo muito de bankroll, que é a gestão de quem vai pra Las Vegas jogar poker profissionalmente. Eu até falo muito sobre isso, e faço alguns paralelos de como você faz isso, e como você traz isso pro mundo dos investimentos. Então, é mais ou menos essa pegada que eu vou, que é pra você operar menos, operar de maneira mais assertiva, e quando você opera dessa maneira, você não dá tanto peso pra operação, porque você sabe que teu risco tá controlado, e ao longo de uma sequência de operações, o seu resultado tende a ser positivo. Beleza?